Hoje estamos no momento muito importante do nosso projeto Gerar, a oitava semana, portanto, oitavo mês de gravidez. Momento importante para a mãe conseguir saber e tirar suas dúvidas sobre parto, fazer escolha de acordo com o que ela puder fazer do parto. E claro, esse conhecimento é importante para que você possa até escolher. Então, vamos ao nosso quadro Gerar. Doutora Cláudia Basbal, mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kátia. Muito obrigado. A gente que agradece, viu? E acho que esse é um dos momentos mais importantes do nosso quadro, do nosso projeto Gerar, porque é um mês decisivo, até para a mãe conseguir saber quais são as possibilidades de parto que ela tem, né, doutor Cláudia? É, agora nessa fase, eu diria que nesses três últimos meses da gestação, o bebê vai se preparando e a mãe vai se preparando. Eu digo que é um processo de expansão ampla, uma expansão do bebê que cresce física emocionalmente, fisiologicamente, né? De um casal que se expande, não é? De uma mulher que cresce se transformando numa mãe, cresce física e fica grande, não tem a sombra de dúvida. Então, é um processo grande de expansão e que vai eclodir com a grande mágica que vai ser a chegada do bebê. Então, eu acho que, e nesse momento, o que está acontecendo? O neném, ele está se preparando. Aquela velha expressão que eu uso, que é o aprendiz, esse aprendiz, ele está aprendendo alguns truques. Truques? Truques, truques, habilidades. O que o bebê precisa para sobreviver? Ele precisa de aprender a deglutir perfeitamente, ele vai ter que aprender a sugar, portanto, antes, vai ter que aprender a respirar quando chegar lá fora, não é? Ele vai ter que aprender a apreender as coisas, inclusive o peito da mãe, não é? Ou o pelo da macaquinha quando nasce, não é? Então, esse treino, que eu chamo de truques, de habilidades, a natureza vai dando este tempo para que aconteça. E eu pensando nisso, eu disse, gente, é interessante, minha mulher adorou essa expressão, e eu falei para ela assim, eu digo, olha, chama-se um manual de sobrevivência para este bebê ainda não nascido. Mas ninguém ensina a ele isso tudo, isso que é o mais incrível. É, ele vai aprendendo, porque, como eu sempre digo, a natureza é tão absolutamente perfeita. E vai oferecendo esses conhecimentos, porque não é quando chega aqui fora, aperta um botão e diz, nasça. Nasça quando? O nove? Ele já está se preparando para isso. E se ele nascer agora, ele sobrevive? Claro. Mas e aquela história que o pulmãozinho do bebê no oitavo mês, é melhor nascer no sétimo do que no oitavo, porque ele está num processo de amadurecimento, mas não está pronto. É, na verdade, é um pouco de mito essa questão, não tem muito a medida. A prematuridade, tanto mais prematuro, tanto mais sem, vamos dizer, mais frágil para a sobrevivência. Então, na verdade, ele vai lendo esse manual de sobrevivência lá dentro do útero, mergulhado na água, e ele começa aquilo que ele aprendeu a sugar. Faz tempo. Ele aprendeu a sugar, já a partir do terceiro mês a gente vê isso. E mais o que está acontecendo agora? Ele já, com 30, na faixa da 34, nesse período do oitavo mês, ele já vai treinando, inclusive, a aprender o mamilo da mãe. Porque existem ecografias em 3D, 4D, que a gente vê. O menininho, a gente já viu, ele chupa o dedo. E curioso, tem muitos bebês que já nascem com calinho no dedo. De tanto chupar o dedo? De tanto chupar o dedo. Ah, que bonito. Ele chupa o dedo. Então, aquela coisa não é na primeira infância, não. Os bebezinhos, eles aprendem. Ou seja, eles estão treinando. Como sugar o peito da mãe. Como sugar. Vão deglutir. Ele já engoliu no terceiro mês. Entretanto, agora, ele já, olha bem, ele começa a beber o volume praticamente daquilo que ele mama quando chegar lá fora. Como se ele estivesse treinando o estômago? O estômago, tudo. Quando ele bebe pelo menos meio litro de líquido por dia. É mesmo? É o que vai beber e vai mamar depois. É como se ele estivesse fazendo um curso preparatório para o nascimento. É o manual de sobrevivência que ele vai ler, se treinar e quando chegar aqui fora, ele sabe respirar, porque os pulmões estão movimentando sem ar, só com o líquido. O estômago trabalhando e ingerindo um volume do que ele vai comer quando nascer. Então, tudo isto vai mantendo o equilíbrio de sais, de água e o bebê, quando chega aqui fora, ele realmente tem excelentes condições para sobreviver em boa qualidade. Agora que eu estou compreendendo, juntando todas essas semanas, esses meses da sua companhia, estou compreendendo o quanto que você sempre disse, que a maternidade e a gestação é um momento mais do que mágico. É de vida, é a presença de Deus. E é. E é. Porque qual a explicação para você ter a cada mês, portanto, a cada semana que a gente está acompanhando aqui, mudanças tão significativas? Fantásticas, 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 porque aquilo que se você voltar muito pouco tempo, o momento que começamos a nossa conversa com duas celulinhas se encontrando e agora... Que não eram nada, né? Não, e até agora a gente está falando de uma criança lá dentro engolindo, se preparando para nascer, é como se essa nave está se aproximando da terra, com este ETzinho, que é esse bebezinho. Ele está vindo nessa viagem fantástica, que é única. Ninguém nasce duas vezes. Então ele vai chegando para a terra, mas ele vai se aperfeiçoando para quando chegar aqui, ele ser bem recebido por nós, mas em boas condições para uma boa sobrevivência, um recém-nascido. Então, lá dentro, ele até se prepara para os sustos. Que sustos? Quando você tem um movimento sobre o útero, quando você tem um grande ruído, dá um sobressalto na criança... Ele pula. Ele joga os braços para trás, joga as pernas, crispa as mãos ou estende assim, que é como se fosse... É, como um instinto de defesa contra predadores, por que não? Então, isso já é um reflexo primário, muito primitivo, que é o instinto de defesa. Nos animais é isso. Ou eu encaro, ou eu fujo, ou eu pereço. Não tem outra opção. Então, a criança já treina até para esses sustos, esses sobressaltos, porque ele vai chegar aqui fora. E se a gente não recebê-lo muito bem, a gente agredi-lo com movimentos bruscos, como antigamente se pendurava pelos pés, batia no mundo do neném e corta o cordão, ele não aprendeu nem a respirar, ele dá a resposta. Ele berra, ele se crispa, ele forma uma expressão ruim de alguém que está sofrendo. Então, o certo seria a gente começar a pensar num parto que trouxesse mais calma ao bebê e não tanta, vamos dizer assim, agressão? Claro, claro. Como eu disse a você, ninguém nasce duas vezes. Pois é. Se perder essa oportunidade, gente, de oferecer a seu bebê uma condição de paz em ambiente, chegando e dizendo boas-vindas, neném, com o quê? Com paz, com silêncio, com música calma, com presenças favoráveis e positivas. E quando ele chega, não joga aquele foco de luz na cara, não pega de qualquer jeito. Aquele esporte terrível na foto. Porque a criança, ela foi, como eu disse, se preparando. Ele tem uma boa memória da gestação. Ele lembra do som, da voz da mãe, de conversa, de carinho, de tudo mais. E chega aqui fora, ele diz, que inferno é este que eles estão me metendo? Hora onde eu vim parar. Exatamente. Então, essa memória, o humor do bebê vai responder, favorável ou desfavorável. Mas a criança, no oitavo mês, ela já está posicionada com a cabeça encaixada para o nascimento ou não? Ele já virou. Ele deu a cambalhota, não é? Porque existe um mecanismo, que é o mecanismo da adaptação. Existe uma lei da acomodação do bebê no útero. Existe uma lei, um princípio, né? Que entre continente e conteúdo, o continente que se move e o conteúdo que se move. Então, e o peso da cabeça é maior. Então, quando vai chegando nessa fase, sétimo, oitavo mês, ele dá a cambalhota, já põe a cabeça para baixo e, neste momento, dificilmente ele vira de novo. Ele já botou a cabeça para baixo. Já fica até o final. É a virada do bebê, é a cambalhota. Agora, e tudo acontece com o bebê e com a mãe, quer dizer, quais os problemas que a mulher pode ter de saúde mesmo para antecipar o parto? É. Esses são aspectos muito importantes. A gente está falando de tanta coisa bonita, né? É. Mas eu acho que, como médico, eu tenho a obrigação de falar de algumas coisas. Nem tudo são flores, olha aí. Não mesmo, nosso bebê caiu. Caiu um bebezinho aqui, olha. Mas tudo bem, eu vou pegar o bebê. O bebê eu já peguei, mas eu vou pegar aqui uma reguinha. Que caiu. Pronto. Muito bem. Essa é a reguinha que eu fico medindo os meses da gravidez. Ah, essa é legal. É. Então, o que vai acontecendo? Alguns problemas vêm se agravando ou vêm surgindo no último trimestre. Que a gente tem que pensar. Por exemplo, vamos falar da hipertensão. A hipertensão vai se transformando num problema grave, não só para a mãe, mas para o bebê também. Mas quando a mulher está com pressão alta, o que acontece com o corpo dela? Como essa pressão interfere na saúde dela, na gravidez? Veja bem. A hipertensão mexe com os vasos sanguíneos. A hipertensão mexe com... Vai dando um inchaço, uma sobrecarga cardíaca, uma sobrecarga renal. E isto vai fazendo com que o bebê se acostume com o nível de pressão que pode levar a repercussões graves, inclusive a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é esse estado de pressão alta, junto com alguns sinais como eliminação de proteína na urina. E essa vai sendo a pré-eclâmpsia, que aumenta a mortalidade, que aumenta a morbidade, ou seja, problemas na saúde do bebê. Se a pressão vai muito alta, se associa esses sintomas, juntando as deficiências renais, cardíacas, vai fazer com que entre num estado de eclâmpsia, quando a mulher já começa a ter até convulsão e óbito. É mesmo. Isso tudo devido ao início lá, a pressão alta. Por isso, quando você vai controlando, pega aquilo que eu falei já num dos primeiros programas. Doença crônica. Mulher que já traz o antecedente de pressão elevada, antes da gestação. Diabete antes da gestação e infecções urinárias recorrentes. Todo esse histórico, cardiopatias, doenças da tireoide, pregressas, tudo isso requer uma equipe multidisciplinar e um obstetra atento para reconhecer, acompanhar, rastrear primeiro, ver, farejar e dividir responsabilidades com especialistas. Ou seja, nutricionista, endocrinologista, cardiologista, psiquiatra, se elas tiverem, desenvolvendo uma instabilidade emocional que nos preocupe quanto à depressão pós-parto, por exemplo. Então, esse trabalho que o neném está fazendo com ele para chegar aqui fora, nós, obstetras atentos, temos que estar conduzindo da melhor forma. Agora, o que faz com que uma mulher tenha uma depressão pós-parto? Quer dizer, se percebe durante a gravidez que ela está caminhando para isso ou não? Existem certos perfis. Mulheres que, por exemplo, são muito depressivas na semana pré-menstrual, que têm antecedentes familiares de depressão ou que elas tiveram quadro depressivo. Às vezes, até uma inquietação excessiva com relação ao seu estado gravídico. achar que não vai ter condição de cuidar de bebê. E, às vezes, até o pior. Eu conheço um caso de uma moça que, infelizmente, terminou pulando de um décimo andar. Nossa! E ela era assim, eu quero ter o filho custo o que custar, era a paixão da vida dela. E quando ela teve... E quando ela teve, na primeira semana, ela ficou triste, ela chorava muito, ela ficava, não queria dar de mamar, não queria cuidar do bebê, que vai se apresentando desta forma. Mas ninguém percebia isso como uma doença. Até farejou que aquilo ela não estava bem. Mas não tomaram a medida radical, porque, às vezes, a pessoa acha que não precisa, de botar um profissional, um profissional que desse a orientação adequada. Então, na verdade, isto é... É sério, né? É sério, é grave. Então, nós já falamos de pressão alta, pressão crônica, com 20 semanas, atenção. Risco de desenvolver um quadro grave, pressão de 15 por 9, 15 por 10, atenção. Vamos administrar da melhor forma e quando chegar num ponto de maturidade com 37, 38 semanas, vamos deixar esse neném melhor no berçário do que dentro de um útero que não está sendo mais tão confortável para a mãe e que pode desenvolver... Eu não vou falar de muita doença, existe uma síndrome gravíssima, que chama-se a HELP síndrome, que é uma síndrome que vai matar com muita frequência a mulher, com alterações, destruição de células maternas, lesão de fígado... Isso pela pressão alta também? Pode desenvolver a HELP síndrome, pode, pode. Elevadíssimo risco de óbito fetal e óbito materno. Então, há diabetes gestacional que temos que rastrear desde o começo. Mulher chegou no pré-natal, gente, vamos fazer dosagem de açúcar, vamos rastrear essa glicemia. Menina que já começa com açúcar de 90 entre 104, aquilo faz um teste de tolerância à glicose, você dá 50 gramas de glicose e dosa de novo. E médio. E médio. Se aquilo já deu de 90, passou para 130, você já tem que tomar muito cuidado. E aí, às vezes, a gente vê esses bebês... Até nasceu outro dia na Europa um bebê de 6 quilos. Nossa, que maravilha, um super bebê. Super bebê doente, né? Super bebê doente, fragilíssimo. Esses bebês de mães diabéticas são obesos e frágeis. Mais frágeis do que os prematurinhos de peso. Esses são bem mais frágeis. Outra coisa que a gente fala, já que estamos falando de problemas, infecção urinária. Mas uma infecção urinária, as mulheres, às vezes, não se dão conta que pode ser tão prejudicial, né? Pois é. E mais, não tem sintoma. Mas, doutora, eu não sinto nada. Nem arde para fazer xixi. Nada, estou ótima. Aí você... O obstetra, atento, no pré-natal, que você deve fazer sempre, no mínimo, oito, oito, no mínimo, nove consultas com controle laboratorial para monitorar a sua gestação. Mas aí faz um controle para saber se ela está ou não com infecção urinária. Faz um exame de urina. Não sinto nada. Você vai encontrar um número de colônias brutais. 50, 60, 100 mil colônias, em geral, de Echerichia coli, que é a bactéria do intestino, não é? E ela não tem sintoma nenhum. Não tem sintoma. Então, o que vai acontecer? Isso chama-se bacteriúria assintomática. Ela não tem sintoma nenhum. Não tem sintoma de cistite, quadro de infecção baixa de urina, não tem nada. Se você não tratar, isso pode criar uma infecção no trato urinário, pode subir para os rins, desenvolver uma pielonefrite, pode levar a uma septicemia, entendeu? Quadro grave, inclusive com óbito materno e fetal. Então, infecção urinária leva a trabalho de parto prematuro, dá contração uterina, Então, o controle clínico, às vezes, não ajuda. E o doutor vai pedindo, periodicamente, exame de urina, sobretudo, se ela já tinha infecções anteriores, ficava muito atento. Fora que o bebê fica com desenvolvimento retardado, não ele retardado, ele cresce menos, desenvolve pouco, prematuridade, não é? E desenvolve um quadro também importante, que chama-se Síndrome da Angústia Respiratória do Recém-Nascido. Quer dizer, ele passa a respirar com dificuldade ou não? Ele não tem condições, é como se o pulmão não fizesse as trocas adequadamente, que é, joga o ar oxigenado e joga o ar com gás carbônico para fora. E isso é grave e pode levar ao óbito fetal por uma simples infecção urinária. Que de simples, pelo que eu vejo, não tem nada. Agora, as coisas mais complicadas, já que continuamos falando, são as hemorragias. Mas essas hemorragias são causadas por quais problemas? Quer dizer, o que a mulher pode fazer para ela ter uma hemorragia dessa? Olha, se não foi um trauma, essa mulher, se ela tiver uma placenta, O útero está aqui, o bebê dentro. A placenta colada na parede. Se essa placenta se localizar lá embaixo, é uma placenta prévia ou baixa. Essa placenta prévia causa sangramento, porque ela está na borda, quase no colo do útero. Mas os sangramentos acontecem em grande quantidade? Repetido, repetido e pode haver, se houver uma placenta prévia baixa, muito baixa. Porque tem placenta que cresce quase no orifício do colo, embaixo. É mesmo? Você não dá para nascer pato normal, porque está tampado. Em um lugar horroroso, ali, aquilo quando descolar vai dar um sangramento brutal. Aquilo não foi feito para se plantar uma placenta. Então, a placenta baixa, ela cria sangramentos de repetição, não são tão graves. O sangramento mais grave é quando descola a placenta. É o descolamento prematuro de placenta. Aí é grave. Aí é mais severo. Opa! Placenta plantada no útero. De repente, ela descola. Descola, sangue, coágulo. Infiltração no músculo uterino. Ele não contrai bem. São quadros graves, geralmente precedidos de uma dor brusca. E são quadros muito graves. Esses, sim, podem levar com alguma frequência ao óbito. Não só fetal, porque a placenta descola, ela não tem mais nada. Mas, sobretudo, o que vai fazendo na mãe. Vai sendo grave, com alterações de coagulação e dor, sangramento importante e profuso, precisando abrir urgente e retirar, às vezes, até útero. Mas, quando a mulher faz um pré-natal correto, aquelas, no mínimo, oito, nove consultas, o médico já vai acompanhando mês a mês e vai vendo que essa placenta está mais baixa, que ela está com uma facilidade para descolar. Sem dúvida, exatamente. Não é da noite para o dia que isso acontece? Não, não. Ou seja, pré-natal bem feito... É importante. É importante porque previne exatamente isso. Por isso que nós estamos fazendo essa série no sentido de esclarecer. Não é campanha do terror, ao contrário. É esclarecer para que as pessoas tenham esses cuidados. Mesmo porque a grande maioria das doenças que o senhor falou há pouco, a gente pode evitar, eliminar da vida da gente, da mulher grávida, simplesmente com um pré-natal bem feito. Não tenha dúvida, é por isso que existe, não adianta, ah, doutor, eu fiz pré-natal. Ela foi a duas consultas, não fez quase exame nenhum, isso não é pré-natal. Isso é visita ao médico. Não, é uma enganação. Agora, em relação aos partos, o senhor disse que é importante receber bem esse bebê. E a gente comentava umas semanas atrás, não lembrei em qual mês de gestação, o quanto que o parto, dito normal hoje em dia, e a mulher que já teve parto normal desse jeito, deitada. Com as pernas lá para cima, e a gente faz uma força desgraçada contra a gravidade, né? Porque você está com o quadril elevado, fazendo um enforço para empurrar a criança, nem que a criança fosse um halterofilista, ela ia conseguir sair sozinha. É, tem que subir uma ladeira, né? Algum médico vem, empurra a sua barriga para a criança ser jogada para fora. É, é. Isso é o certo? Não, na verdade, a humanidade, a humanidade nasceu nas várias culturas, na posição vertical. De cócoras, ou não? De cócoras e mais ainda, de joelhos. De joelhos? De joelhos. Existe ali, temos uma... Tipo aquela? Tipo aquela. Da esquerda, né? Aquela da esquerda. Então, o que nós temos ali? Ali temos uma mulher, né? Ela está aqui, numa posição ajoelhada, nessa posição. E as mulheres na antiguidade, no Oriente, no Egito, por exemplo, dizem, existem luminuras, mostrando Maria parindo o menino Jesus de joelhos. De joelhos? É, Maria era hebreia, e as hebreias eram mulheres do povo, e as mulheres do povo pariam na posição de joelhos. É uma posição muito cômoda. Mas como que você faz força? Se você faz... A força, ela vem, você não faz força. Não? Quem contrai é o útero. Você só fica tranquila. Você vai fazer o esforço acompanhando... Eu não gosto de comparar, não, mas não há boa dor de barriga. Sei, sei. O esforço que você faz é na hora que deu a contração. É, o senhor é homem, mas eu já tive parte normal, é bem parecido com isso. É, então, eu não gosto de comparar, mas é isto. Então, veja, quando você está de joelho, você verticaliza o canal do parto. Você favorece, né, o nascimento. A vulva, o períneo, quase se arrasta no chão. O bebê, quando chega, ele tem isso de altura, ele cai num... bota um paninho, colchonete. Mas que a gente fica apoiada na perna? É assim, ó. Eu vou mostrar. Espera aí, vai. Na joelho, viu? É joelho assim? É joelho. Ou é assim? Não. Você, olha... É assim? Ótimo, já que você está aqui. Afasta os joelhos. Assim. Isto. Olha só. Assim. Se tivesse... Você está de sapato alto, mas olha só. Tirar o sapato. E tira o sapato. Eu faço isso no consultório, viu? Ah, assim, ó. Olha aqui. Pronto, que é mais fácil. O nenenzinho vai nascer aqui. Então, isso é fantástico. A posição é cômoda. Não, é confortável. O panal... Muito melhor do que deitar com aquelas pernas reganhas. E a outra, eu já sou meio... Vamos você fazer de joelho. Agora joelho. Não, de joelho não, desculpe. De cócoras. Vamos ver se você está preparada para cócoras. Como que eu só quero que faça? Aqui. Ah, só assim? Isso. Olha, até eu faço. Ah, isso é mais fácil. Isso. Bota a mão na frente aqui. Pronto. Olha o canal do parto verticalizado. Mais fácil. E fica lindo, maravilhoso. E outro, você apoia o corpo aqui? Aqui. Exatamente. Isso. Alivia muito as dores. Alivia demais. Porque não comprime os vasos. E outra. E a mulher visualiza o que está acontecendo. Visualiza. Ela participa de tudo que está se passando. Você viu a altura? Não, está baixinho. É isso aí. E muitas vezes, o médico está preparado para passar isso para gestante, para gravidinha, como o senhor diz, ou não? Olha, se ele for um cidadão que pense, ele não vai deixar. É bom. É, porque veja, eu não deixo, eu não exijo, ao contrário. Minha filha, vai andar. Até para movimentar aquilo, né? Você está, você está com um belo útero aqui. Você está com contração. No momento que aquilo comprime para espremer para baixo. O que é que você quer fazer? Instintivamente. A gente anda. Anda. Ou então você faz assim, ó. E apoia. É isso. Sem querer a gente faz isso. Evacuação. Vai fazer xixi, vai acolcorar. Se não tiver um vaso, porque o vaso é uma invenção moderna, né? Então, a humanidade foi parida nas posições verticais. A mulher indígena no mundo, em todos os territórios do mundo, se você faz estudo, você vai ver, tanto que eu tive a experiência ainda na década de 60, aliás, década de 70, de visitar reservas indígenas, não é? Dos índios caingangues, índios guaranis, fui ver, fui ter a experiência de como nascer, de como era o períneo dessas mulheres, como elas caminhavam. E no momento do parto, sempre do trabalho de parto, vão se agachando, agachando, até parir, depois pega o neném. Só que elas estão preparadas. Não é? Eles agacham muito. E a gente não está acostumado a agachar, já dói a perna, só dá uma agachada. Mas na gestação dá tempo de aprender. A partir do meio da gestação, já ensino. Agacha, contrai, trabalha o períneo, simplesmente faz cócoras. Vai no banheiro, faz cócoras. Vai pegar o sapato. Olha, a pior coisa que uma grávida vai fazer, eu vou fazer, viu? Pode fazer. Ah, está aqui. Sabe o que eu faço? Eu faço um exercício. Eu jogo isso aqui no chão. Pega. Aí eu falo, pega ali minha filha, por favor. Sabe o que ela faz? É verdade, não usa o joelho. Não faz. Eu digo, para. Está tudo errado. A cocorra e pega. Aí ela aprende. Faz assim, pega aqui. Isso já treina também o períneo, né? Abre, abre, agacha na hora do trabalho de parto. É maravilhoso. Mas, sabendo disso, a mulher também não fica, se tem um parto como esse de cócoras, com o períneo também mais fortalecido e depois ela evita a bexiga caída e outros problemas? Todo órgão que funciona não atrofia. Que é usado, né? Se eu ingesso esse braço, 30 dias, quando eu tirar o gesto, está todo mole. Se eu trabalhar meu braço, ele está forte. Eu indico nesse período de 3, 4, 5 meses, exercício. Filha, contrai o períneo, alonga. Hoje se indica exercícios perineais para mulheres com incontinência urinária e resolve sem cirurgia. É verdade. Donde? Então, vamos preparar esse períneo. Eu digo que mulher ocidental, mulher tem bumbum mole. Eu não vou falar a palavra conhecida, mas enfim. Mulher de cidade tem bumbum mole. Tem. Porque a pressão de músculo de mulher indígena é 3 vezes mais forte. Pressão vaginal foi medido isso, viu? Com vaginômetro. É mesmo? É, 3 vezes mais pressão. Mulher segura mais o períneo do que a mulher de cidade. Mas por que fica mais agachada? Eu estou sentado aqui, eu estou com bumbum mole, largado na cadeira. Se a gente estivesse agachado, não. Opa! Vou acabar com o sofá, aqui a gente só vai ficar agachado. Todo mundo de coca. E mais, a mulher indígena, ela caminha, ela acocora para trabalhar na lavoura. É mesmo. Elas fazem tudo assim. E andam com o índiozinho nas costas, com a faixa, e lá vai ela andando. Com o porte elegante, com a mama elevada, e porque tem peso nas costas, ela tem que contrair o períneo. Então dá para fazer até desfile de moda com elegância, que nem você vê aqui as suas meninas. Elas podiam estar grávidas se elas usassem essa postura, e as mulheres indígenas, hoje está tudo deturpado. Ah, hoje a história já mudou. Eu vi muita coisa que me deixou muito triste nessas reservas, é verdade. Essa história do parto, que eles dizem que é um parto dito normal, quer dizer, aquele ainda que a mulher fica deitada, que é chamado parto normal, só que com anestesia. Já que a mulher está anestesiada, ela consegue saber o momento certo de também ajudar durante a contração para o nascimento? Olha, existe, eu digo que não foi ela que pariu, viu? O médico pariu por elas. Porque o médico empurra com força o pobre do que nasceu. Eu acho que tudo pode, eu não preciso aqui fazer apologia de que se você, menina, você que está para dar à luz, você achar que não conseguiu, não teve sucesso, não precisa se sentir culpada. Quando não precisa se sentir culpada por não conseguir engravidar, por não se sentir culpada porque não consegue amamentar, a gente não precisa se sentir culpada, desde que você se empenhe para conseguir alguma coisa, não conseguiu fazer o quê? Tudo bem. Mas, eu não concordo que não seja dada a oportunidade. Ela tem o direito e obrigação de vivenciar a experiência desse momento do trabalho de parto de uma forma intensa, porque o obstetra tem que dar essa oportunidade. E, nesse sentido, eu gosto muito, no tempo que eu tinha minhas parteiras, no tempo mais antigo, eram aquelas parceiras que estavam acompanhando, né? Eu acho que o parto deve ser assistido por um obstetra, mas o obstetra tinha que ter um pouco mais de parteiro. Eu prefiro dizer que eu sou parteiro e não obstetra, tá? E pior, então, se falarmos aqui na cesariana, que muitas vezes é indicada, não porque há necessidade, mas porque é mais cômodo para o médico, para a gravidinha. Bom, meu filho vai nascer dia 2 às 4 da tarde e até às 3 da tarde eu estou sossegado, não é? É. Olha, indicação de cesárea. Indicação de cesárea é indicação fetal e materna, não é? Tem indicação médica também. Sim. Indicação médica é que o médico vai viajar para o Guarujá. Ah, essa não é a indicação correta da médica, né? Então, nessa eu não concordo. Agora, na verdade, o parto cesárea, o Brasil vinha e ainda vem ocupando esse grande espaço de grande campeão mundial de cesárea, ainda hoje, não é? Com a incidência elevadíssima de 80%, 90%, maternidades privadas quase 100% era cesárea. Tem, vive. Então, eu acho que deve ser dada a oportunidade para o parto normal, que é muito melhor para a mulher. Melhor para a mulher e melhor para o bebê, né? Não tem a dúvida. Porque a constituição feminina, a gente tem uma ossatura, a gente não é assim reto, é meio curvo. Então, quando o bebê nasce, não há um estímulo também no pulmão para ele já, até a senhora falou, quando nasce, respirar, buscar o ar e já começar a respirar. Cabeça para baixo, ele está lá. Então, já vai expelindo aquela água. Já já. Quando ele chega, já expeliu, na hora que contraiu no períneo da mulher, que o tórax comprimiu, que expeliu toda aquela água que tinha lá dentro, nessa posição, o tempo inteiro, quando ele sai, é quando ele vai dar a primeira golfada para dentro, a primeira inspiração, ele já não deve ter mais praticamente aquela água da bolsa. Já foi toda eliminada. Foi eliminando durante o trabalho de parto e aí ele respira. E aí a vida é boa, não é? Ele respira o bafejo da vida que entra naquele instante, não é? Ele não engasga, ele não tosse, ele não resfolega ali desesperado, ou eu respiro, ou eu morro. Principalmente, porque muitos obstetras, eles ligam o cordão umbilical no ato, assim que pega o neném. Isso é do bebê. Pois é. Ele tem que aprender a respirar naqueles instantes e a natureza deu os dois sistemas respiratórios. Mas então, o senhor, no seu ponto de vista, quando o bebê nasce, não se corta o cordão umbilical? Você dá ele para a mãe e ali ele fica uns minutos e às vezes até mama. Mama. Eu, na verdade, eu me aposso um pouquinho, sabe? Como eu nunca vou parir, eu penso o seguinte, na hora que eu pego o nenenzinho, como é tão fantástico, é tão mágico, eu me sinto assim, desculpe a força de expressão, eu me sinto assim, vivendo algum instante quase que inebriado de ver a mágica, porque você vê, dando a oportunidade de ver o que é um bebê chegar nesse mundo, é impressionante a expressão, o olhar, sobretudo se trata ele com calma. Então, alguns primeiros minutos eu saboreio o bebê no meu colo, eu massageio um pouco ele, eu aperto, dou o aconchego que ele tinha lá dentro, eu estou compensando de alguma maneira. Quando eu sinto que ele aceitou bem, que o pulso do cordão está bom, que ele está respirando bem, que os reflexos, ele não está tão desesperado, eu agora dou ao seio da mãe, sem pano, sem nada, ela abraça o bebê. E a mamenta. E a mamenta, se ele quiser mamar. Uns choram, uns dormem, uns mamam. Ah, que lindo. Igual a qualquer bichinho que, ao nascer, tem o direito de ser oferecido ao seio da mãe. Não é verdade? Então, dando essa oportunidade, a mágica acontece, que o bebê, o humano, ele não tem o recurso que outros animais têm. Ele não consegue... Você sabe que o neném quase que se arrasta quando nasce? É? É. Quase que ele engatinha... Com um bichinho? É. E aquilo ele perde nos primeiros minutos da vida dele. É quase que uma história bem antiga, transcendental, da vida animal. Ele quase que se arrastaria nos primeiros... Tem bebês que fazem isso. E depois eles perdem isso. Os outros animais, eles conseguem para o peito da mãe e vão mamar quando nasce. O humano, não. O humano vai virar gente depois de um ano. Não é verdade? Às vezes não vira gente nunca, mas enfim. De qualquer maneira, eu acho que oferecer a essa criança a cerimônia do nascimento, ritualizar como todos os momentos cruciais da vida, a gente comemora. A gente comemora a vida inteira, os momentos, as festas, os aniversários, das primeiras comunhão, formatura, casamento e tudo mais. Como eu já disse, festeja ou comemora ou ritualiza o rito do funeral. Comemoremos a festa de chegada do bebê, dando a ele o carinho, o silêncio e o tempo para aprender a chegar nesse nosso mundo de fora e para termos uma geração melhor. Isso é respeito com esse novo ser. Se não, ele vai achar que o mundo é mau e ele vai dizer que quero voltar e não vai ter volta. E essa tentativa de volta, às vezes, é pela vida toda, né? Não tem a dúvida. Não se encontrar, não saber o que quer. E para isso, voltamos àqueles minutos que a gente conversou. O nosso aprendiz, ele está aprendendo, de fato, todos os truques, todas as habilidades para sobreviver a esses momentos e a esses momentos que vão para daí para frente. Ou seja, ele vai lendo esse manual de sobrevivência, deixa ele executar com muita tranquilidade, porque ele aprendeu a fazer isso. Não distorçamos tudo o que ele aprendeu. Ele vai se sentir muito traído. Com certeza. Algumas dúvidas chegaram aqui, doutor Cláudio. A primeira é da Miriam. Ela diz o seguinte, gostaria de saber se tem alguma coisa a ver referente ao que o doutor falou sobre o bebê treinar na hora de engolir e assim já ter uma prévia sobre a sucção do seio da mãe e até mesmo qual será a quantidade que ele vai mamar. No caso de falta de líquido amniótico, o bebê pode não saber mamar e ter dificuldade ou até mamar pouco porque aconteceu isso comigo e com a minha bebê. Eu não afastaria essa possibilidade. Na verdade, assim, a questão do óleo e goâmnio, que é essa redução da produção do líquido amniótico, já mostra, em princípio, se não é uma incapacidade do bebê, na verdade é uma incapacidade do sistema amniótico. Na verdade é uma insuficiência placentária. Então é possível que o neném já fique um pouco preguiçoso porque ele sentiu, pela insuficiência placentária que você deve ter tido, tanto que deve ir para o repouso, deve se oferecer uma hiperhidratação em mulheres nas condições que você contou, para que compense de alguma maneira. E esses bebês precisam sair antes. É preciso amadurecer o pulmãozinho dele, se for até 34 semanas à base de corticoide, se administra um corticoide para o pulmão não desenvolver a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Que foi o que o senhor explicou. Exatamente. E se chegar nesse momento, é preciso às vezes, como eu disse, tira o bebê antes, porque ele vai perder peso, ele vai desidratar, e ele vai ser uma criança talvez mais fraca e talvez dificuldades mesmo para amamentar. É isso que deve ter ocorrido. Outra dúvida aqui da Sirlene. Estou grávida de 38 semanas e 3 dias. Eu tenho um cisto no rim esquerdo e o direito está muito dilatado. Essa é a minha segunda gravidez. Eu estou sentindo muita cólica, tipo menstrual, e está vindo contração. Gostaria de saber se por causa do meu cisto, meu bebê pode nascer antes da 40ª semana. Estou sentindo muita dor e queria saber também se o doutor me aconselha a operar. Tenho 24 anos. Ou coloco o famoso Dio. Para evitar depois do nascimento do bebê. Operar ela deve estar querendo falar ligadura de trompa. É, acho que deve ser. Deve ser isso. Bom, por enquanto você tem que resolver o problema da gravidez. Pois é, uma coisa por vez. É, uma coisa por vez. Eu acho que você já tem problema suficiente. Não digo que você, graças a Deus, já chegou a 38 semanas. E 3 dias. Então esse bebê já tem todo o grau de capacidade de sobrevivência, sobretudo se esses seus problemas não afetaram a sua integridade física. Recomendo sim, como disse, existem situações de assistência multidisciplinar. Ou seja, se deve ter com certeza um bom nefrologista ou urologista acompanhando esse fim da sua gestação junto com o seu obstetra. É muito difícil a gente opinar. Agora, com relação a ligar as trompas, né? Ou colocar... 24 anos só. Aos 24 anos eu não daria nenhuma esterilização, ou seja, nenhum método contraceptivo definitivo. Mesmo porque ela é tão jovem. Muito nova. Pode no futuro mudar de ideia. Coloca um dispositivo intruterino, entendeu? De longa duração, dispositivos hoje hormonais que duram 5 anos. E com isso você pode resolver o seu problema renal e engravidar os seus próximos filhos, quantos os queira. Outra dúvida é da Rebeca de Mogi das Cruzes. Ela tem 23 anos e está no oitavo mês de gestação. Ela quer saber se tem como calcular o tempo de gestação, uma vez que ela descobriu a gestação, com 7 semanas. Hoje, pelo último ultrassom, feito no dia 21, eu estava com 36 semanas. O bebê está com 3,42 kg. Mas a ginecologista está fazendo as contas pelo primeiro ultrassom. Isso conta a partir do dia 2 de janeiro, o nascimento. Por qual calcular? Precisa calcular assim também? Na realidade, a forma como nós obstetras calculamos uma idade gestacional é baseada no primeiro dia da última menstruação. Então, se usa aquela tabela, a partir dessa data, temos que contar 40 semanas. É assim que dá. E, às vezes, tem gente que vai fazer cesárea de encomenda baseado numa ultrassonografia. Ou o bebê está com baixo peso, ou existe alguma informação que não é adequada. Que não bate, né? E tira o neném antes da hora. E pra quê, né? Não vale a pena. Então, eu acho que você deve seguir esses princípios. Da última menstruação e o primeiro ultrassom, sobretudo o mais precoce. Ultrassonografia feita com 7, 6, 7, 8 semanas, já vai dar com uma precisão muito grande, com variação muito pequena, a data provável do parto. É basear-se nisso. Ela até disse que a médica disse que o parto é pro dia 2 de janeiro. Quer dizer, existe uns 15 dias, não é? Mais ou menos. 10 dias. É, na realidade, existe uma tolerância. Eu não gosto muito de esperar passar duas semanas. Eu já vi, eu já vi alguns óbitos fetais e a gente se arrepender de não ter tirado uma semaninha antes. 40 semanas. Vamos dar um grau de tolerância. Vamos tentar ver se estimula um pouquinho depois de 41. Exige uma monitorização perfeita desse bebê e dessa mãe, para que não passe por apuros, entre numa insuficiência placentária, entre numa redução de líquido amniótico e de uma hora para outra pode ocorrer o óbito fetal. E isso eu já vi. Espera a filha. Não, meu doutor, eu não quero nessa sexta. Vamos esperar. Me dá a chance até domingo, até segunda. Isso é um colega amigo meu, passou por isso. Ele nunca se conformou com essa história. Ele disse, olha, eu disse, tudo bem. Na segunda-feira o bebê tinha morrido. Então, você viu. Foram dois dias. Então, queria esperar até completar as duas semanas a mais da data provista. Eu não gosto muito disto. Mas aí que entra, claro, o discernimento do médico. Sim. O médico não é Deus. Não. Todo mundo erra. Nesse caso, na tentativa de, tudo bem, vamos esperar, acho que quatro dias não faz diferença, para algumas pacientes não fez, mas para essa mulher fez. Teria que fazer. Então, quer dizer. Agora, eu acho que, de alguma maneira, o determinismo do nascimento, que a gente não sabe quando é que começa o trabalho de parto, ele é muito bem definido, está muito bem estabelecido. Quando a máquina alcança uma distensão, os hormônios começam a levar ao desencadeamento e a mulher começa a ter o ensaio da orquestra. Nessa fase, com oito meses, oito meses e pouquinho, daqui para frente. Mas eu já diria, o ensaio da banda começa a ter um pouco mais de contração, a barriga fica mais dura. Como essa telespectadora já diz, a barriga começa a baixar. Não tem dor. Nessa fase, ainda não baixou muito, porque o líquido amniótico ainda não diminuiu e a cabeça ainda não encaixou. É isso que faz descer. Descer. Mas os estímulos hormonais, da ocitocina, da prostaglandina, começam a preparar, também é um aprendiz esse útero. Ele vai começar a entender como é que é o trabalho. É indolor, não é muito frequente, não dura muito tempo a contração, não é tão intensa, mas você vai vendo que a máquina vai começando a ensaiar para desencadeamento final, no momento certo do trabalho de parto, não é? Nosso repartor, Fábio, saiu com duas gravidinhas, como o doutor Vazbandin. Sim. A primeira, ele acompanhou a mamãe fazendo as malas para levar para a maternidade. E a segunda, preparando um chá de bebê com a ajuda de uma construtora. Vamos ver o que deu, doutor? Vamos ver o que deu, que só quero ver essas festas. Vamos ver. O período da gestação é uma fase que traz muitas alegrias, surpresas e descobertas. A Ana Paula está no último mês de gravidez, está muito feliz com a chegada do terceiro filho, na verdade a terceira filha é a Manuela. Muita ansiedade? Bastante. Você vai dividir toda essa alegria, essa confraternização com amigos e familiares, promovendo um chá de bebê. Exatamente, um chá de bebê. Tem um checklist do que deve ser feito em uma festa como essa? Temos, temos um checklist e aqui os detalhes é que fazem a diferença. Os detalhes é que vão deixar a festa charmosa, gostosa, alegre, porque o objetivo do checklist é não esquecer de nada. O que é importante quando a gente pensa em decoração para um chá de bebê? Primeiro saber as escolhas que a mãe, as preferências de cores e papéis. Chegou uma hora muito especial que é a hora da degustação, até porque grávida normalmente tem que se alimentar bem, né? Exatamente, estou com muita fome. O que é que você apresenta em um momento como esse para uma cliente? Nós temos vários tipos de cardápios, né? Desde o mais simples ao mais sofisticado. Fernanda, depois de degustar os salgados, chega a hora de degustar os doces, tarefa não muito difícil para uma mulher grave. É verdade, é uma tarefa árdua, mas eu vou cumpri-la. De que maneira você apresenta os doces para uma moça que fará um chá de bebê? Bom, eu estou aqui para fazer o que ela desejar, o que ficar mais bonito para o chá, né? Do jeito que ela quiser. Então, como eu sei que ela já escolheu as cores, já escolheu o tema, eu vou mostrar as opções que eu acho que vão ficar bem lindas na mesa nesse sentido. Agora pode tomar banho Suzana, dá para perceber que as possibilidades de convites para um chá de bebê são inúmeras? São. Existem vários tipos de papéis, de impressão, de acabamento. Uma mesma linha de cores da decoração? Isso, por quê? Porque a convidada vai receber o convite, vai ver que está uma determinada cor e quando ela chegar na festa, ela vai ver que vai estar tudo elencado, vai estar tudo seguindo o mesmo padrão. Um, dois, três e quatro, dobra a perna e dou um salto, viro, me viro ao revés e se eu cair, conto até dez. Depois essa lenga, lenga toda, recomeça, puxa a vida, ora essa, vivo na ponta dos pés. Um, dois, três e quatro, dobra a perna e dou um salto, viro e me viro ao revés. Oi, Kátia, estou aqui com a minha família, no chá de bebê da Manoela. A gente está todo mundo muito feliz, esperando que a Manoela chegue bem, em paz, com muita saúde. E estamos aqui, né? Para entender melhor o que a mamãe deve levar para a maternidade, nós trouxemos a Fabiana, que é especialista no assunto, até a casa da Juliana, que está de 34 semanas esperando a Beatriz. Quantas roupinhas você separou para a maternidade? Eu separei seis joguinhos de roupinhas, eu acho que até vai sobrar, mas é melhor levar um pouquinho a mais, talvez, do que muito contadinho, né? Tem número exato, Fabiana? Tem, o que a Juliana fez é exatamente, está certinho, Juliana, você tem que levar realmente seis peças, né? Porque o que nós aconselhamos, uma para a parte da manhã, uma para a parte da tarde, normalmente a mamãe fica três, de dois a três dias na maternidade, né? Então, está certinho, e sempre surge uma coisinha ou outra, então é melhor sobrar do que faltar. Juliana, você tem alguma dúvida específica sobre o que é necessário levar para a maternidade na malinha da sua filha? A única dúvida que eu tenho é se eu preciso levar toalhas, porque fralda, fraldinha de boca, eu acho que precisa levar, mas toalha, eu não sei se às vezes a maternidade fornece. Sim, as maternidades elas fornecem todo o kit de higiene do bebê, então a toalha, a fraldinha, o lencinho umedecido, na verdade é um rodãozinho, não é nem o lencinho umedecido, porque é muito bebê ainda, né? Então não precisa levar, pode ficar tranquila, só levar realmente as roupinhas. Quanto tempo antes é necessário deixar a mala pronta? Para qualquer emergência, sair correndo e já levar ela no braço? É, na verdade assim, não sei o que a sua pediatra te recomenda, pediatra não, a sua obstetra te recomendou, mas a partir do sétimo mês ela já começa a correr risco. 35 semanas, que é o seu prazo, que é exatamente o que você está agora, ela já tem que ficar com a malinha no carro, porque daqui para frente, qualquer hora, pode ser a hora. Então agora nós vamos montar os conjuntos e vamos colocar de acordo com os dias. Quais são os frequentes erros que as mamães cometem ao prepararem as suas malas? Normalmente as mamães ou colocam coisas demais, assim, ou acabam levando fraldinhas, e toalha, como a própria Juliana tinha essa dúvida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não levar muita coisa, mas também para não faltar. Camisolas, você já separou? Isso, já está separadinho. Três camisolas bonitinhas, porque você tem que pensar que você vai receber muitas visitas lá na sua maternidade. Então, tem que ser uma coisa que você se sinta confortável, mas também bonita, não precisa ser disso. Algum cuidado especial para a camisola? Por exemplo, o decote, né? Sim. Posso pegar, Juliana? Claro, vou mostrar. Fica à vontade. Eu vi que você separou aqui uma que tem uma abertura na frente, tá vendo? É muito importante ter essa abertura, porque ela vai amamentar, né? Então, antes de ser mamãe, a gente não pensa nesses detalhes. A partir de agora, você vai começar a pensar, você vai ver. Então, muito legal. Essa daqui está certinha. Tem já uma abertura na frente para você amamentar. Você precisa também pensar nas suas lingeries, né? Então, tem as calcinhas pós-partos, as calcinhas pós-partos. E também você tem que levar um sutiãzinho de amamentar. Os absorventes, importantíssimo. Então, muitas maternidades, elas fornecem esse absorvente. Mas é legal você levar, porque tem a sua marca preferida, né? Então, as mulheres sempre têm o seu capricho. Então, é legal você levar. Nunca é demais. Pode levar assim, tá? Eu vi que você separou também o absorvente para seio, que são esses daqui. Então, nós temos alguns modelos aí no mercado, né? O que eu aconselho? Principalmente, assim, para os primeiros dias de amamentação. Sempre esse daqui, que é um pouquinho mais confortável. Pode pegar, Juliana. Você vai ver que tem uma diferença, tá vendo? Esse aqui é mais durinho. De repente, você pode usar mais para frente, assim, quando o seu bebê for um pouquinho maior. Então, legal esse aqui, que é até lavável, né? Você pode lavar junto com a sua lingerie. Então, esse aqui é legal, tá? Aí, você separou também o seu chinelinho, né? Algumas meias, porque pode ser que fique friozinho. Eu vi que tem uma coisa interessante aqui, né? Papai também tem vez. Papai também tem vez. Tem a roupinha do papai. Pode junto? Na mesma malinha da roupinha da mamãe? Pode junto, sem problema nenhum. Pode junto, sim. Tá? Mas é importante, afinal de contas, o papai também é uma figura importante nesse momento, né? E ele vai ser seu acompanhante. Então, é legal você também já separar para ele dois pijamas, o chinelinho, os produtos de higiene, a escova, a pasta, o shampoo, né? A sua bolsinha de maquiagem, que tem que ser bonita. Você vai receber muitos convidados, né? Então, as mamães, elas esquecem de levar um batom. É legal você ter isso na sua bolsa também. E o importante, ter uma roupa, né? Para a saída da maternidade. Normalmente, as mamães ainda ficam um pouquinho inchadas, ainda têm um incômodo. Então, é legal você ter uma roupa legal, bonita e confortável. Vida é nova, cada nascer do sol. Tem a areia, vamos ver o que dará. Era criança, bem que seria. Brincadeira de lavar. Malas prontas, agora só falta um pouquinho de paciência, que daqui a pouco a Beatriz estará em seus braços, alegrando toda a sua família. Parabéns, muito obrigado, muita sorte, muita saúde para a Beatriz que está chegando. Obrigada. Bem-vindo meu novo ser, cercado de proteção. De tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Bem-vindo meu novo ser, cercado de proteção. Fazer e me divertindo com o doutor Cláudio Bosbal, que comentava agora que com essa música maravilhosa, por sinal, eu já coloquei uma vez, mas vou colocar de novo no Facebook, orientação de qual música. No nosso site a gente também tem. Tem gente querendo saber que música é essa tão linda. E o doutor Cláudio me dizia que com uma canção assim, a mulher grávida já entra num estado de transe. Entra. Que pode ser interrompido no momento do pato, como o senhor relatou pra mim, né? Pois é, eu passei por uma... Isso faz alguns anos, mas eu nunca levei uma bronca tão bem dada. Eu estava todo animado, a mulher em trabalho de parto, na posição de cócoras. E eu estava... E o senhor todo contentinho. Todo contentinho. Eu estava num banquinho dessa altura, pra não me machucar as pernas, né? E eu sentadinho no banquinho ali, assim, pertinho, pra poder... Esperando. E tentando ajudar a mulher, em franco trabalho, respira, relaxa, faz isso, faz aquilo. E ela estava segurando uma haste, que era pra fazer firmeza pra parir de cócoras. Ela regalou um olho, estava aqui pertinho, e deu uma bronca. Simplesmente ela gritou comigo e falou, cala a boca! E soltou um palavrão que eu não vou dizer aqui, né? O marido arregalou o olho do lado e eu... Foi horrível. E eu entendi, eu entendi. Você sabe que isso tem razão? Não tem. Eu estava tirando ela do estado de graça que ela estava envolvida. De transe, né? É. Então ela estava ensimesmada, como os animais. Os animais se isolam no trabalho de parto. É verdade, a fêmea sai do banho. Sai do bando, ela vai pro cantinho dela e só quando pariu, né? Fica lambendo a cria. Eu estava ali e isso tem uma explicação neurofisiológica. Por quê? A natureza é tão sábia que esse mecanismo do trabalho de parto, quando a mulher, a ela é permitido ela parir, ela parir, A máquina humana leva ela a entrar em sintonia com a parte mais primitiva do cérebro dela, que é o paleocórtex, a parte mais antiga, primária, que os animais têm. Nós, intelectualizados, temos a influência e já nasceu o nosso neocórtex, a parte moderna do cérebro, do ser humano, a informação, a cultura, a matemática, a ciência, isso é uma parte do cérebro. Se, no momento que você precisa usar, como nós estamos aqui conversando, eu estou usando aqui o neocórtex. O nosso primitivo está esquecido. Totalmente, não é verdade? Está mortinho. Está mortinho. Mas, no trabalho de parto, você entra naquele estado de graça. Volta ao primitivo. E é isso que eu digo. Nos momentos, no momento de fazer amor, se alguém faz um barulho, abre a porta. Já era. Exatamente. Filho pequeno que entra correndo. Meu Deus do céu, fecha a porta, aquela coisa. Fecha para outro dia. Exatamente. Ou daqui a um mês, porque já foi um estrago geral. Então, eu digo que deixe o animal da mulher naquele momento, e eu aprendi nisso, isso tem mais de 30 anos. Isso eu nunca mais esquecer. Nunca mais. Eu evito falar, eu não deixo muita conversa em sala de parto. Ah, isso é terrível. Atrapalha. Ah, você viu o jogo de ontem, aquele negócio do futebol, você viu? Cala a boca. É, cala a boca. Silêncio. Eu falo que a mulher me ensinou, e os bebês me ensinaram, e a mulher grávida, parturiente, me ensinou. Respeito a esse momento. E o bebê me ensinou. Me deixa nascer em paz. Não me incomoda muito. Deixa eu chegar na vida em paz. Então, se a gente respeitar isto, nós estamos obedecendo aquilo que a natureza faz parar trabalho de parto. Eu tive mulher que entrou no pronto-socorro, em franco trabalho de parto, não tinha vaga. Ela ficou sentada numa cadeira. Era uma pessoa diferenciada. Fazia preparo para gestantes, ela trabalhava para mim, comigo. Ela sentou na cadeira. Eu fiquei uma hora e pouco para chegar lá. Ela disse, Cláudio, parou o trabalho de parto. E para mesmo, né? Quando eu arranjei um quarto, que ela entrou no quarto, ela começou a dizer, engraçado, está começando a contração. Eu entendi. Ela se permitiu agora a entrar num franco trabalho de parto. Ou seja, ela era uma pessoa tão preparada que aquilo, não foi que ela provocou isso. Ela não falou, agora vou parar e voltar daqui a pouco. Liga o botão, não é isso. Então, é importante que a gente dê a oportunidade que a natureza trabalha. Como eu sempre digo, a natureza não erra. A natureza não erra nunca. Ela vai dar a resposta se você distorcê-la. E isso a gente não deve fazer nem trabalho de parto. Quanto menos em trabalho de parto. Muito menos. A pessoinha está chegando. Vamos dar oportunidade para esta mulher parir em paz e esse bebê ser recebido nas nossas mãos. com muito carinho, para que essa geração diga, gente, chegar no mundo é bom. É isso que a gente tem que fazer. E não como antigamente. Os bebês eram recebidos de ponta cabeça, com uma palmada, com aquela luz imensa. E embrulhava que nem uma múmia ali, toda apertada. Não, deixa ele em paz. Livre. Deixa ele agarrar o peito da mãe. Deixa ele olhar para o mundo. E põe o pai junto. Porque ali a acolhida dessa criatura, ao seio de uma nova família que se formou. Papai e mamãe. E o doutor Cláudio ali do lado, porque eu gosto de dar o banho na hora que nasce junto com o pai. Que é a coisa mais linda do mundo. Ah, deve ser lindo. Se eu tiver umas cenas, eu um dia vou trazer para você. Ah, eu quero ver. Vai ser a coisa mais linda do mundo. Agora, se você quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do doutor Cláudio Basbaum, pode acessar o site www.claudiobasbaum.med.br Lá você vai ter as informações todas e tem um pouco da história acadêmica do professor, que é um professor. Para todos nós também. A gente é predista a vida inteira. Mas também a gente aprende muito com o seu trabalho e acima de tudo com o que o senhor aprendeu na prática, não só na faculdade, mas a prática da vida. A faculdade da vida sempre é melhor, né? Não tem a dúvida. Doutor Cláudio Basbaum, próxima semana está com a gente. E aí, nossa nona semana do nosso Projeto Gerar. E vamos falar do nascimento e tantos outros momentos importantes. E você é nossa convidada a participar da próxima semana, próxima terça-feira do nosso Projeto Gerar. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Cátia. Ah, está sendo muito bom, viu? O prazer foi meu. Obrigado mesmo. Olha, você que tem a oportunidade, você que está esperando o bebê, de ficar atenta a tudo que a gente tem aprendido com o doutor Cláudio Basbaum, aproveite esses momentos todos. E se você quiser rever desde o nosso primeiro episódio, do primeiro mês do nosso Projeto Gerar, acesse o nosso site www.tvgazeta.com.br barra mulheres, clique em vídeos e você tem todos os outros, todos os sete episódios, esse oitavo, daqui a uns dias você pode conferir também. Muito bom.